Um outro tema que também repercute no Brasil e no mundo, principalmente depois das denúncias de manipulações de resultados das apostas esportivas, vem sendo discutida a regulamentação. E com a regulamentação também vem tributação. Mas acredita-se que com essas regras e o funcionamento desses sistemas, eles podem ter aí menos fraudes. Vamos entender na reportagem. Uma lei de 2018 liberou o mercado de apostas esportivas no país, mas ela nunca foi regulamentada. A estimativa do Ministério da Fazenda é que 24 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados neste período. Nós estamos prevendo a regulamentação e ela dá poder ao Ministério da Fazenda para depois editar portarias específicas. A normativa vai exigir que a operadora tenha empresa no Brasil e pague uma licença de 30 milhões de reais. Para o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, que reúne empresas do setor de apostas, a regulamentação é positiva. Parte de estrutura, de operações, de finanças, de atendimento, o saque dessas empresas e por aí vai. Os investimentos, a geração de empregos, toda cadeia se beneficia dessa formalização do mercado. A tributação sobre o apostador permanece a mesma, em 30% sobre o que ganhar, a partir da faixa de isenção do imposto de renda. As empresas serão taxadas em 16% sobre a receita, subtraídos os prêmios pagos. Desse percentual, 10% iriam para a Seguridade Social. O restante seria destinado à Educação Básica, ao Ministério dos Esportes e ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Além disso, um percentual ficaria para as entidades desportivas. A grande discussão que a gente tem é se esse percentual que me remunera, ele me remunera o suficiente pela autorização de uso de marca que eu estou dando. Ou se para os clubes, e aí é uma discussão que os clubes estão tendo internamente, vale mais a pena que eu opte por não autorizar esse uso da marca. E, portanto, não receber esse percentual pré-determinado pelo governo e faça essa negociação de maneira independente, diretamente com as operadoras, o que também seria uma possibilidade. A regulamentação das apostas também visa enfrentar as tentativas de manipulação de resultados. O Ministério da Justiça concorda que seja aplicado na criação de divisões específicas para o combate à manipulação de resultados, lavagem de dinheiro e etc. Então, acho que a gente está criando uma estrutura robusta. Não temos hoje, mas estamos batalhando para ter uma estrutura robusta.